A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A integração é a vida. É sempre melhor, as diferenças nos unem. Juntos se vai melhor. Somos iguais na diversidade. Não é bem, não é bem. 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 Não é bem. Não é bem. Não é bem. Não é bem, não é bem. Não é um técnico e um gerador. Um futuro não é um técnico, não é um acento. Não é um técnico e umimmejante. Um desigualdade crescer. Um desigualdade da vida. Um desigualdade mais que ven. Um desigualdade na cidade. Um desigualdade. Um desigualdade que ven. Eu acho que a maioria das pessoas aqui é muito curioso. Primeiro, eles parecem um pouco confiante, mas quando você consegue falar com eles e interagir com eles, eles abençam, e eu tive uma experiência bastante positiva. Tomem, nós somos melhor, mas somos a mesma em diversidade. Sebaixo, é melhor. Eu sou muito bem na diversidade. A diversidade para mim é compartilhar culturas, experiências, e eu acho que viver em uma sociedade com diferentes culturas te enriquece, de que seja a pessoa, a vida. Juntos vamos melhor. Somos iguales na diversidade. A gente vai melhor. 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 Somos iguales na diversidade. Miteinander geht es sich besser als gegeneinander. Gleichheit in Vielfalt. Tchau! Tchau!